Música Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um Todd e Fernando Um lance assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses, um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que vocês suportem este casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando, nem que já esteja belinha A gagar Com noventa viúva sozinha Não vou me importar Te ligar, te chamar pra sair namorar No sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Mesmo que você não caia Na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco O tal do Fernando Um lance assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses, um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que vocês suportem este casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos E vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja velhinha A gagar Com noventa viúva sozinha Não vou me importar Te ligar, te chamar Pra sair namorar No sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja velhinha A gagar Com noventa viúva sozinha Não vou me importar Te ligar, te chamar Pra sair namorar No sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Não vou me importar Não vou me importar Não vou me importar Te esperando